Tentei te encontrar Tu arranca prego Sem usar as mãos Tu é mesmo sapatinha Jennifer Tua habilidade me chamar a atenção Quero ver tu fazer isso Jennifer Arrancar ou prego Sem usar as mãos Tu é mesmo sapatinha Jennifer A tua habilidade me chamar a atenção A coxa não corroma Eita minha rascada por roseira Bora Tony Braz Bora esmaiar o braz Show Vai, 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 vai Tome que tome que tome Tome que tome que tome Tome forró Ser rasgada por roseira Para a Biana de Sobral Dez anos sem te ver Tentei te encontrar Eu fui no porta preto e você tava lá Tão linda como sempre Não mudou quase nada E por rever a Jennifer Foi a minha namorada Ela é diferente Tem uma habilidade Porque essa mulher faz É uma raridade Tem cara de sanguinha Tem cara de sanguinha Mas não se ganhe não A Jennifer é terrível Essa mulher é o cagadão Oh Jennifer Tu arranca, pego Sem usar as mãos Tu é mesmo sapatinha Jennifer A tua habilidade Me chamar a atenção Quero ver tu fazer isso Jennifer Arranca, pego Sem usar as mãos Tu é mesmo sapatinha Jennifer A tua habilidade Me chamar a atenção Em nome de Giliardo Ferreira Eu faço a grafo dos artistas Master Brilis Preciso de pop Qualidade Minha joia Não tem outro É Master Brilis Alô meu parceiro Johnny A gente tem serviços A número um em segurança Estourou no forró Em nome de Zinho Que diz O diz da mulher forrozeira Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta Eu comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories E quando tu viu A novinha Batei saudade de mim Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories E quando tu viu A novinha Bateu saudade de mim Oh, 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 oh Toma isso e que estourou Baredão do sim Bora, Calista Bora, Série do Coco Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro E me largou na quarta Eu comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos E chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um stories Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Carlinhos me estourou Bora meu parceiro serjando com o abençoador Eita, meu razão, repertó a covença É meu forro do me swing Bora meu parceiro passeando O homem da barraca cai na água Tamo junto meu parceiro Fizerra de rações, peço homem A casa de ração mais completa de Sucatinga Tamo junto Se liga só Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por ver na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Para quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Um lance de fim de semana Por ver na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me ama, me ama, me ama, me ama Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Eu passo a mão, me ama, 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 Aplica ativa o Pepe Liberi, pensou, pediu, chegou Bora meu parceiro Lucas Rodrigues, tamo junto meu rei Eita corrazão Paredinha tenebrosa, bora meu parceiro Berim Andressa Lima, Celta desmantelho Chama Carlinhos Coelho Negar, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Negar, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Isso é corró de paradão Meu amigo, vai pra ela, vou pra ela, vou pra ela A solidão tá me custando caro Que os barates que eu compro não, não conta de pagar No escuro do meu quarto, tá ficando claro Tá difícil, sem você aqui não dá Volto mesmo, lembra de esquecer e volto Caralhos pesando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Vem cá, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Vem cá, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Com os baratos que eu compro não sou ponta de pagar Eu encontro no meu quarto, tá ficando caro Tá difícil, sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um ó pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Isso é forró de paredão Nunca forró Então eu bebo, ou então eu bebo Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, meu coração Ainda é Deus, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra você Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Com saudade tem nome Com saudade tem nome, sou eu O coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Bora minha amiga em Ana Variedades André Produções, tamo junto Tá lá na massa de sucatinho, bora Robinho Scar Mercadinho, Robinho e Lagoinha, tamo junto Paredinha, Chico, Lava Jato, esse é moral Carlinho, iceberg, reino de gerações Travessando aí, ré de CD, Júnior, sonjo, até selenos O velho samponeiro me falou Que pra tocar forró não precisa improvisar O velho samponeiro me falou Só precisa dar sampone e a galera dá um show Vai, vai, vai Tome, que tome, que tome, tome, que tome, tome forró Em nome de Zigue Luguin, diz o diz da mulher forrozeira A coxa no forró Se é sucesso a minha rasgada toca Bora subindo, bora descendo, bora trabalhando Vai, vai Eu escutei o seu conselho Fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão, sua banda tem que ser na cara Nosso forró é igual de antigamente O forrozeiro não tira da mente Olha, obrigado, vovô Obrigado, vovô Pelas promessas que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô O estourado e a culpa é do senhor A coxa no forró e Tiago Frios Para comércio é o nito Eletro, malvejo Zezé Fala, seca, mortos Toca essa daí, Alicel Meu parceiro, piano de sobral Celta, xerica, meu parceiro Tome, que tome, que tome, tome, vai Eu escutei o seu conselho Fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão, sua banda tem que ser na cara Nosso forró é igual de antigamente O forrozeiro não tira da mente O velho tinha razão, sua banda tem que ser na cara Nosso forró é igual de antigamente O forrozeiro não tira da mente Olha, obrigado, vovô Obrigado, vovô Pelas promessas que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô O estourado e a culpa é do senhor Olha, obrigado, vovô Pelas promessas que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô O estourado e a culpa é do senhor Autopeças baratão, meu patrão Manoel Mercante ou safra, quando ele tá certa na sua economia Em nome de IP e alocações Bora, meu parceiro Joninho, o estourado WL Mutique, a minha loja virtual A MF Manas, morar lindo, manda fecha Estourou!